Pessoal não quer mais cheirar crack não, fumar crack não, você vê? Estão querendo agora só a pura da puba, é a cocaína. Ou cocaína ou skunk, que é uma maconha, super maconha produzida em estufa, que o cara fica muito doido, diz que fica alombrado uma semana aí, olhando pro sol e batendo palma pra lua, diz que é. Ô lomba pesada, né? Olha esse menino aqui, jovem, foi preso em flagrante com meio quilo de cocaína. Não quer mais não, só quer e dá boa, cocada boa, né? No Monte Verde, Zona Norte de Teresina. Um menino, meio quilo de cocaína é quase uns 600 mil reais, você acredita? É porque o grama de cocaína, gente, não é a grama, é o grama, viu? É o grama, é uma unidade de peso, é o grama. Então, a cocaína, um grama, custa 50 contas. O cara lá com meio quilo, olha aí, vai, 5 vezes 5, 25, 250 mil reais se ele vender. Aí é o seguinte, é ela pura, se ele botar um gizinho dentro, um pódio de lâmpada florescente, aí o rapa é longe, né? Tem gente que cheira cocaína, parece que tá comendo uma pé de bode, é a noite todinha, né? O cara rapa as festas aí, o cara é Arnaldo, ó, beleza. Rapaz, tá chupando a chiclete? É, eu tô comendo aqui um chiclete. Aí ele abre a boca, não tem nada dentro. Os caras mordem a língua. Tem uns que cheiram tanta cocaína, que o sangue desce pelo nariz. Eu digo, o que é isso aí? Isso é sinuzito, é um inverno danado. É assim, não tá desse jeito, né Ana Paula? Um jovem, identificado como Tayron, foi levado para a central de flagrantes de Teresina. Tayron foi preso em flagrante porque durante a abordagem os policiais encontraram com ele uma sacola com cerca de 300 gramas de cocaína. Ele ainda tentou fugir dos policiais e quando foi preso, ele disse que a droga era para consumo próprio. A prisão aconteceu no bairro Árvores Verdes, zona leste da capital. A guardição estava fazendo o patrulhamento pela região do Monte Verde, ali no Cidade Verde. E quando o indivíduo viu a viatura, tentou se evadir na rua para evitar. E o mesmo estava com a sacola branca com quantidade de material diferente dentro. Quando a gente resolveu fazer uma abordagem, ele o mesmo confessou que era cocaína. E agora quais serão os procedimentos aqui? O delegado vai ver os procedimentos cabíveis aí, se vai enquadrar no crime de tráfico, se vai enquadrar no crime de posse. E agora com a polícia civil. Quanto à abordagem no momento, ele estava a pé? Estava a pé e sozinho. Meio quilo de cocaína diz que vai cheirar todinha para porra dizer uma coisa, é voar, viu? E uma vez eu falei com o promotor, ele disse, Arnaldo, o problema da cocaína, do crack, é que o cara que usa, ele fica viajando demais, é muito bom, é. Ele não se lembra que tem conta para pagar, não se lembra dos fins, não quer mais nem a mulher. O cara não quer mais nada não. É para o motel só para olhar para a mulher. Não faz nada, você acredita? Pode tomar o Viagra do mundo todinho. A cocaína e o crack, o cara brocha na mesma hora. Acabou isso, né? É, não vai para lugar nenhum não. Ele vai lá só para encherar a cocaína no motel, e a mulher disse, e aí meu amor, não rompe não. Ele disse, não, eu não estou aqui, o negócio está bravo, viu? Aí o cara não quer mais banhar, não quer mais comer, não quer mais andar de bicicleta, não quer mais andar de carro. É, e é rico e pobre, não é só pobre não. Os pobres, os ricos tudinhos cheiram cocaína. É bom dizer logo que o pessoal fica querendo fazer drama, né? Ah, essa coisa de gente pobre é nada. Tem mãe aí que o filho é milionário e ela compra de quilo, sabia? Bota em cima do guarda-roupa. Ela diz, não, se é dele sair para a rua, eu prefiro que ele cheire aqui dentro do apartamento. É assim, o mundo está desse jeito, a gente tem que ser sincero, né?